Olá, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora, nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você, com mais um Carro Bem 10. A partir de agora, até as 9 horas da manhã, você vai conferir as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje, aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Honda Gabivel. Tem Honda Gabivel também de Aragua do Sul, com ofertas incríveis, tanto na linha zero quilômetro, quanto no setor dos semi-novos. E é dos semi-novos da Honda Gabivel, que eu trago o primeiro destaque do Carro Bem 10. A primeira super oferta é para esta Renault Duster 1.6 Dinamic. O ano dela é 2013. Esta é completa. Tem bancos em couro por R$ 39.990. Apenas R$ 39.990. Agora, olha só este Ford Fiesta. É um SE 1.6. O ano dele é 2014. Este é completo. Tem ar, direção, vidros e travas elétricas, por R$ 28.990. Apenas R$ 28.990. Agora, olha só que coisa linda. Este Honda Fit EX 1.5, este é um câmbio CVT 2016. Está na garantia de fábrica por R$ 63.990. Apenas R$ 63.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos semi-novos da Honda Gabivel. Mais uma super oferta. Honda Fit LX. Este é 1.5, é um câmbio CVT 2016. Também está na garantia de fábrica por R$ 60.990. Apenas R$ 60.990. Agora, para fechar as ofertas dos semi-novos da Honda Gabivel. Nós preparamos para você esta aqui, a Sportage EX2 2.0 2013. Esta é câmbio automático, tem bancos em couro. Vai com teto solar por R$ 71.990. Apenas R$ 71.990. Então, você quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo. Porque até as 9 horas da manhã tem carro Ben 10 aqui na RIC TV Record. Com as melhores ofertas preparadas para você. Fica aqui, fica com a equipe de carro Ben 10 aqui na RIC TV Record.